Música Hello people lindo, bom dia a você, agradece, agradece que a graça desce, cê estou e a gente tá vivo, a gente tá cheio de moral, a gente tá íntegro, acordou, abriu o olho, então é motivo suficiente pra você agradecer. E vamos de samba! Sonhar não custa nada, o meu sonho é tão real, mergulhei nessa magia, era tudo o que eu queria para esse carnaval, e tem tantos sonhos sendo realizados, já começa a realizar o seu agora, a partir desse momento, desse instante. E agora, na verdade, a gente tem o VT já aí em direção, a gente, vamos mostrar o VT que a gente mostrou outro dia aqui, trazendo as limousines aqui, vamos ver aí. Tem? Aê! Agora não, esse daí é o Fusca, é, essa é a grande surpresa que a gente vai trazer hoje aqui, é o Fusca Rosa, olha que charme, gente, que toda a nossa geração, assim, tem um valor afetivo enorme, e o Fusca é uma coisa mais linda, eu acho um charme, eu amo o Fusca. É, tem muita gente que tem optado de entrar também no casamento com o Fusca, inclusive, peraí, vocês estão sentindo falta de alguém aqui, né? Se não tá aqui, tá onde? É óbvio que ele está aprontando, pintando e bordando em algum lugar, e eu quero saber, Eddie Johnson, tá tirando onda de Fusquinha, meu amor? Bom dia a você! Olha ele! Esse meu Fusquinha falasse, olha que charme, pensa que bonitinho! Todo dia, quando eu pego a estrada, quase sempre é madrugada, o meu amor aumenta mais, porque eu penso nela no caminho, imagino o seu carinho e tudo bem que ela me faz. A saudade, então, aperta o peito, liga o rádio e dou um jeito de espantar a solidão, porque eu penso nela no caminho, imagino o seu carinho. Oh, meu Deus, eu sei! Tô correndo encontro dela, coração tá disparado, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na banguela. Bom dia a você! Cadê você, Aline? Aline, Aline daí, Aline daqui, nós estamos recheados de grandes Alines. Aline, venha cá, Aline, venha cá! Venha cá, Aline, eu cantei essa música. Bom dia a você que tá em casa. Aline, bom dia a você, tudo bem? Bom dia, Eri, bom dia, Aline! Bom dia, galera que tá me assistindo. Vim contar um pouquinho da minha história hoje, né, Eri? Você sabe por que eu cantei essa música, né? O Caminhoneiro, nossa, pode chegar mais pertinho de mim, por favor? Isso, eu cantei essa música, o Caminhoneiro, porque o seu pai, o seu pai foi um caminhoneiro. Foi, ele foi um caminhoneiro, e na verdade foi uma referência pra mim, porque desde criança ele já tinha muitos carros, né, dirigia, então eu meio que me apeguei muito a isso, e era meu sonho de infância ter um Fusquinha igualzinho a esse. E aí, a partir daí, eu fui, né, pensando, né, todo mundo achava que era uma brincadeira, até completar, né, a maioridade, e, né, com muito esforço, consegui conquistar meu Fusquinha. Tá, você conquistou esse Fusquinha aqui, mas agora você... É fonte de renda esse Fusca? Como é que é isso? Porque eu fiquei olhando aqui, Aline, Aline Prado, esse Fusca aqui é um... Eu vou te falar, às vezes, sabe quando você quer casar, a pessoa quer casar e fala assim, ah, eu queria de uma maneira diferente, sabe? E, de repente, você encontrou no seu Fusquinha... Conta pra gente, Aline, como é que foi isso? É engraçado que de um sonho, eu realizo o sonho das pessoas, né? É muito legal porque, né, eu já tinha a minha página nas redes sociais, né, como uma fusqueira, mulher, assim... Fusqueira! Fusqueira! E aí, a partir daí, eu acabei fazendo um casamento pra uma amiga minha, ela, ah, Aline, seu Fusca é bonito, pra eu entrar, né, de noivo e tal, e aí, explodiu, né, a foto acabou chegando em muitos lugares, as pessoas começaram a me procurar, né, pra fazer casamentos, e eu não tinha nenhuma noção, né, até de valor, do mercado, e aí, eu comecei a pensar, poxa, eu posso fazer isso, isso pode ser uma renda extra, eu posso ter oportunidades com isso. E foi a partir daí que eu fui, né, foi surgindo, né, hoje em dia, eu tenho casamentos até setembro do ano que vem. Oi! Casamento até setembro do ano que vem. E tem uma coisa aqui muito interessante, a placa é preta, por quê? Exatamente, a placa preta, pra quem não sabe, é pra colecionadores, né, então, já, acaba sendo uma raridade, seu Fusca 1967, né, motor 1300, então, além de toda a história que ele tem me proporcionado, né, ele já tem uma bagagem de história, né, com a placa preta, com toda essa história aí de, que faz total diferença aí no meu dia a dia. E aí você tem aqui, aqui também, Aline Prado, temos aqui um mega, um meguinho aqui, porque aí você pode, né? Ai, que máximo! Atenção, 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 alô, noiva, noiva pra um lado, noivo pro outro, vai dar certo, tá tudo certo, não tem problema nenhum, alô, você que não foi convidado, não pode entrar, ok? Não, 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 pode pular o muro, pode pular o muro, pula, mas pula pro outro lado, por favor. Então, esse aqui também as noivas usam? Acaba usando até pra chegada das noivas, ajuda a assessoria, né, a acabar dividindo, fazendo toda, faz parte de toda a experiência do Fusca Smithers, né, que é o nome do meu Fusca. Como é que é o nome do Fusca? Fusca Smithers. Smithers é um personagem do Simpson, que eu gosto bastante, e aí tem toda uma persona que eu queria criar nesse Fusquinha, então, tudo é pensado, né? Alguma coisa tem acontecido já nessa sua história aqui de casamenteira? Aconteceu alguma curiosidade? Uma noiva que não conseguiu entrar no Fusquinha? Ou que, de repente, ficou presa, engachou? Como é que foi? Tem alguma coisa, não? Não, assim, de curiosidade, não. Mas uma coisa que todo mundo me fala é de como volta no tempo, né? Todo mundo que entra no Fusquinha fala, nossa, Lini, ele remete ao meu avô, à minha infância. Então, eu acho que todo mundo que acaba me contratando atualmente é meio que entrar no Fusquinha e voltar no tempo, né? Colocar uma musiquinha ambiente pra noiva, fazer toda a experiência de um casamento, assim, feliz mesmo, já desde o início, né? Deve ter uma noiva agora, nesse exato momento, falando Ah, Eri, vai, pergunta pra ela o preço, pergunta, Eri, o preço, por favor. Pergunta, eu tô com vontade de casar e casar no Fusquinha. Qual é o preço? Então, a gente tem vários pacotes, né? Em torno de... A partir de 700, 800 reais, a gente já consegue. A gente acaba facilitando muito também pras noivas, né? Mas, a gente tem vários pacotes, a gente acaba fazendo também, proporcionando, tem até um exemplo que é de foto polaroide, a gente acaba adaptando com foto retrô. Então, a gente tem toda essa experiência mesmo, do Fusquinha, que é o carro de noiva, mas também, né, ter essa experiência de voltar no tempo de alguma forma, né? Maravilha. Aline Prado, alguma pergunta aqui pra Aline? Erizinho, primeira coisa, eu achei o preço super acessível, eu achei que dá, é uma experiência de verdade, assim, casar dentro do Fusca, você entrando no Fusca, aliás, porque você pode fazer a foto, pode fazer essa coisa de cabine retrô, que ela disse, primeiro que tem toda a memória afetiva, de resgate, é um charme, Eri, eu fico pensando na... Dirigindo, o empoderamento da mulher entrando, dirigindo, e eu pegaria o megafone, fato, fato, presepeira, amor, eu pegaria o megafone e entraria falando, gritando e me anunciando total, coisa mais linda. Alô, eu vou casar, sou eu, Aline Prado, eu vou casar, é aqui. Eu vou casar! Eri! Você já casou! Eu quero é você aqui dentro, traz Aline também, bora bagunçar aqui também, eu amei. Aline, charaminha, parabéns, eu amei essa ideia toda do Fusca, eu acho que dá todo um charme, um excelente dia, e vem pra cá também, vem prozear um pouco, fofocar um pouco aqui com a gente. Obrigada, viu, Aline? Você falou sobre representatividade, empoderamento feminino, é uma coisa que eu prego bastante, né? Até por ter um Fusca mesmo, porque no começo sempre foi muito difícil, é um ambiente muito masculino, né? Então, é uma forma até de... Até porque eu mesmo levo as noivas, então acho que já começa daí pra frente, né? A gente tá no século XXI, né? Então, a tendência é que as coisas mudem mesmo. A forma de casar, tudo tá mudando, né? Exatamente. Tudo tá mudando. Mas é isso, eu faço parte desse empoderamento feminino mesmo. Ah, tá certo, arrasou, charaminha, um beijo. Erizinho, eu tô te esperando ansiosa aqui. Tô chegando já, já, aproveitando a oportunidade, já que seu pai é um caminhoneiro, queria mandar um abraço grande pra todos os caminhoneiros, todos vocês que pegam as estradas, que essas estradas são perigosas. Então, vão com Deus, com calma, tá? Com muita atenção e generosidade. Eu estou voltando, tô chegando no estúdio agora, mas eu deixo essa canção pra você que pega a estrada. Todo dia, quando eu pego a estrada, quase sempre é madrugada, o meu amor aumenta mais. Simbora, Aline, é contigo aí no estúdio, eu tô chegando! Chega mais, meu gostoso! E olha só, falando em gostosura, eu vou receber aqui hoje, eu e Eri, obviamente, vamos receber aqui hoje, uma dupla que eles estão fazendo essa reformulação, esse novo programa, e é um programa que durante um ano eu fui tão feliz ali, tão acolhida, e eles também estão sendo acolhidos. Primeiro tem uma coisa, um bom filho, a casa torna. Então, a gente tem o prazer de receber, primeiramente, Flávia Noronha, e essa pessoa que tá chegando aqui, sendo anunciada também, gente, Fefito, meus amores! Oi, gente! Realmente, a gente pode falar! Deixa eu te dar um beijo, um abraço! Seja muito bem, amor! Conhecer pessoalmente a Aline, maravilhosa! Muito prazer, viu, Aline? Muito prazer te conhecer pessoalmente, depois de tantas idas e vindas, assim, a eu aqui na RSTV. Eu escutei falar muito bem de você. Eu também, eu também. Inclusive, tem uma história da Flávia, que eu vou contar. Flávia, já vai fazer a fofoca? É o quê? É cachorro, é criança na rua, é tudo que a Flávia vai acolhendo. Não, tudo é assim, eu chego na RSTV, aí eu pego umas crianças na rua, já tava pra tomar banho, dar comida, aí vem meus cachorros, aí vem meus cachorros no cabelo, que meus apliquem também, aí vem meu marido reclamando, aí vem babá, aí vem Fefito, aí vem Nelson Ruiz atrasado, aí eu chego a uma doida, com os meus cílios descolando. Linda. Tudo bem? Que delícia receber vocês aqui, sejam muito bem-vindos. Gente, que mesa muito feliz. Mesa de café da manhã. Que encontrei a Aline umas duas semanas aqui, e o abraço da Aline, me tranquilizou tanto quanto essa jornada da TV Fama. Tem as melhores dicas pra receber dela, eu tenho certeza, a gente vai tricotar muito sobre esse programa. Abraço é beijo de corpo inteiro, agora é uma pessoa, gente, que é o seguinte, ele é presepeiro, ele tem o topete mais charmoso da TV brasileira, tem o topete mais charmoso da TV brasileira. Você achou que ele não for ir? Ele não acorda cedo? Ele não acorda cedo, eu sei, mas você acha que um ano eu não ia conseguir convencer? Eu não acreditando, vocês conseguiram, gente. Você não cruzou com ele no camarim? Eu não vi um ok, ok assim, de longe. Ok, ok! Olha! Cadê? Você acha que a gente se encontraria o muso das fofocas, que faz fofoca desde o tempo da Gênesis? Ele adora. Ele não chegou atrasado, desde o Gênesis. Gênesis? Ele não chegou atrasado. Ele fica feliz quando eu falo isso. Tadinho, ok, ok! Vocês acharam que eu não viria? Bomba! Esse novo formato do TV Fama vai sambar na cara da sociedade. Flávia Noronha, Fefito, e eu, que não sou verdadeiro, sou genérico, mas tô aqui pra te homenagear, Nelson Rubens, e fazer uma homenagem também pra Iri Johnson, porque esse Nelson Rubens aqui, ó, é o Nelson Rubens Pintudo! Eita! Pareci! Eu gosto assim! É uma versão, é um upgrade do Nelson. É um upgrade do Nelson. É o Nelson Pintudo. Gostaram? Upgrade o caramba, você dá um upgrade do Nelson, isso tá ridículo, num grau lindo, que tá... eu só não digo que é upgrade, porque eu não sei se o Nelson tem pinta em outros... Agora, eu quero saber cadê o meu amigo, que meu irmão... Antes de tomar o café da manhã, a gente vai tomar? Posso dar um beijo no Nelson? Mas vem cá, vem cá, gente, vamos lá, pra nossa sala de fofoca, e eu quero saber onde tá o bom... Bom dia! Os olhos azuis são iguais. São iguais, não são? São iguais, são iguais. Clávia Noronha, você é mais bonita pessoalmente do que na TV. Muito obrigada! Eu passei 10 quilos de reforço. Você aumenta, mas não inventa. Fefito, me dê um abraço, seu lindo! Você é mais alto do meu. Tô na ponta do péssimo. Você é mais alto do meu. Agora, cadê... Cadê o Ernie Johnson, meu parceiro de pinta? Vem botar ordem aqui nessa bagunça. Cadê o pintudo da manhã? O que tá acontecendo aqui na casa? Ernie Johnson! O que tá acontecendo aqui, Júlia? O que tá acontecendo aqui? Vai, você? Muito bem, muito prazer. Eu sou o Fefito. Prazer, Fefito. Eu te conheço. Eu sou fã. Eu te conheço. Eu te conheço. Claro que eu conheço. Muito prazer, Ernie. Eu sou a Fravia. Eu conheço. Você tá bem, Ernie? Eu também. Vai ser tudo em paz? Muito prazer. Prazer é meu. Prazer é tudo nosso. Fefito, pode ficar à vontade na ponta. Onde você quiser? Fica à vontade. Vem cá, vem cá. Senta aqui. Senta aqui. O que tá acontecendo com você? Ai, na moral, Ernie, fala com ele, por favor. Muito prazer, Ernie Johnson! Sou eu! Você é quem? Nelson Rubens, pintura. Faz o Nelson, não? Qual pinta é a maior? Nelson é tão legal, cara. Quem é mais pintura? É uma homenagem ao Nelson. Nelson ou Ernie? Bomba! Não é a maior, é. Agora tá... Acho que é dele, hein? Acho que é dele, hein, Donel? Piança. Isso é de uma cara de pau. Senta ali, por favor, para me começar. Sabe o que eu tô meio receosa? Tá bonita! Isso era pra ser uma homenagem. Você também tá sexta-feira. Hoje eu resolvi investir em mim. Adorei. Resolvi investir em mim. Ficar emprestado. Você fez umas cobras no site chinês hoje? Eu dei uma volta. Eu sou um cara que eu dou uma volta. Mas olha só, que bom tê-los aqui. Ai, que delícia. Que bom saber que vocês vão estar estreando quando? Segunda-feira. Segunda-feira. De nove e meia da noite, hein? Já espalha, hein? Mas tinha tanto buchinho, tanta fofoca que vocês viriam e tal, não sei o que. Eu li tanto, eu fiquei sabendo tanto. É, eu vi gente dizendo que eu vinha, vi gente dizendo que eu não vinha, vi gente dizendo que eu tava fora. E tô aqui. Chora, manda sambada com o rádio. Nada como o tempo, nada como o tempo. É sobre isso. Eu tô começando agora, me pegaram na rua e falaram, vem cá. Falei, tá bom. Tá começando agora aqui, né, no Bom Dia Você, né? Não, aqui na RedeTV, assim. Sim, começando agora. A Flávia, a Flávia, a Flávia, a gente tem cílios da casa já. Não, tá sério. A Flávia, o quê? Quanto tempo que você ficou aqui antes? Não, olha, eu tô na RedeTV há 13 anos, gente. 13 anos, olha isso. Eu entrei aqui, eu tinha 25 anos de idade. Eu tenho 39 anos hoje. Não tem, não. Não tem, não. Não tem, não. Tenho, sim, 39 anos. Eu tô velha. Tá velha o caramba, eu tô em 39 anos. Para de conversar. Tá velha, tá louca. Ô, Eri, tá louca que eu tava velha. O 39 ano, Eri, falou que tá velha. É um absurdo isso, né? 39 anos, eu tô velha. Eu ia falar que você assistia em Des Corpo e Alma, mas aí eu percebi que se eu falasse isso, eu ia entregar a minha idade junto. Des Corpo e Alma? É, o Fefito tem 15, né? É, vamos trabalhar com isso. Não tem carinha. Minha resposta é o suficiente. Mas o Eri, eu lembro muito do Eri gótico, na novela da Glória Pérez, em Des Corpo e Alma. Esse personagem era muito icônico, eu lembro da música. Lembra? Você entrava e fazia o... Você lembra? Alguma coisa está fora da hora. É, era muito legal. Era muito legal esse personagem. Isso foi que ano? Isso foi 92. Nossa, você era muito novinho, você lembra tudo assim. Era. Já gostava de TV desde muito cedinho, assim. Lá no interior de Pernambuco, em Belo Jardim, tava eu, Vendari Johnson, entendeu? Recife. Eu tô conhecendo a hora também, tá, gente? Foi tanta correria. A gente tem trocado só muita figurinha de trabalho. Então a gente vai todo mundo se conhecendo. É, vamos fazer o bate-papo aqui. Ah, jura? Eu nasci no Recife, cresci no interior de Pernambuco, passei a adolescência em Natal, voltei pro Recife e depois pra cá. Que legal. Sou bem nordestino mesmo, assim. Muita gente, inclusive, estranha o meu sotaque, mas eu queria misturar dois e várias regiões. Você pega aqui, né? Na língua, assim. Onde é que ele pega? Na língua, assim. Ah, mas é que eu tô com a coisinha do aparelho mesmo. Não, mas é do sotaque, mas é o sotaque, sim, você tem... Ah, sim. A gente tem um pin, assim. É, você tem um pin, um pin. Vocês que estão em casa, se por um acaso sentirem falta do Guipa, não reparem, não. Sou eu. Ele tá diante de duas pessoas que realmente... É porque não dá pra perceber que é o Guipa. Eu não sou o Guipa, eu sou o Nelson Rubens Pintudo. É real, eu tenho dó do Nelson vendo isso, cara. Não, o Nelson nem tá vendo, porque o Nelson não acorda. Tá dormindo. Ah, mas vai ter quem conte. Vai. Porque fofocas se espalham. Mas é uma homenagem, hein, só. O Nelson foi da tarde. Deixando claro que é uma brincadeira, mas homenageando essa pessoa incrível e homenageando o Eric também, pra dar uma cara de Bom Dia a Você, eu falei, não vamos botar só a roupa do Nelson Rubens, vamos colocar uma pinta pra mostrar que é o Nelson Rubens do Bom Dia a Você. Agora, a peruca você roubou, Daniela? A peruca é nóis. Ah, a peruca é nóis. É a dele? Isso aí é original. Todo laque, todo laque roubado. Ele não usa a peruca, não. Mas eu dei uma arrojada. Não usa mais peruca. Não usa mais. Mas vocês viram que eu dei uma arrojada, eu botei um brinquinho, um piercingzinho. Acho que o Nelson podia adotar isso daí também. Você tem alguma quente? Eu tô com várias. Você tem uma bomba? Eu tô com várias. Bomba! Vamos começar? Olha só, presta atenção. Hoje é responsa, hein? Você tá na resposta. Hoje é responsa. Hoje é responsa. Mas eu sou abusado. Você sabe que eu sou abusado. Eu me jogo de cabeça. Tem dois monstros da fofoca aqui, mas a gente vai pras cabeças. Vamos começar? Vamos. Vamos começar falando de Anitta. Anitta que deu um tapa na cara da sociedade, dos haters, porque ela foi homenageada em um museu em Nova Iorque. Ela ficou cara a cara com a sua estátua, como você pode ver aí na imagem. A estátua dela sendo preparada. Quem diria, hein? Muito. Quanto tempo ela ficou ali? Durante a estátua? Isso. Durante o tempo que ficou sendo preparada a estátua. Não sei quanto tempo foi. Aí você quer saber demais, né, Anitta? Normalmente eles preparam com base em foto a estátua. Vai lá, faz moldes, mas depois vai com base em foto. É que é o que acontece. Eu podia até ir atrás dessa informação de quanto tempo ela ficou lá, mas eu fiquei me produzindo pra ficar igual o Nelson Rubens. Você demorou mais que ela, mais que a estátua dela. Doze horas ela ficou lá. Acabei de receber a informação de Nelson Rubens. Nelson Rubens ligou. Sabe a coisa que eu amei? Ela ligou pra Chloe, que é uma cantora americana, e aí foi fazer FaceTime com ela e botou o telefone na estátua e ficava falando no fundo. E ela ficava assim, por que sua boca não tá mexendo? Tá dando algum problema e tal. É um vídeo muito engraçado. Muito legal. E o mais bacana de tudo isso é o seguinte, eu vejo muita gente criticando a Anitta, mas a Anitta hoje é um dos maiores símbolos da música brasileira lá fora, cara. Ela é muito respeitada lá fora. Vale o recado pra você que tá em casa. Vamos valorizar os nossos ídolos. As pessoas que fazem o trabalho bonito fora do Brasil, sabe? Valorizar o que nós temos aqui, né, Alinelli? Não, ela é uma das maiores artistas, né, e ela é a mesma, quando ela se encontrou com a estátua, tem até a imagem delas, né, quando abre assim, ela fala, gente, sou eu mesma. Ela ficou em choque, ela falou, sou eu, não é uma estátua, sou eu. Porque assim, a perfeição, os detalhes, cabelo, tudo, você viu até a marca da calça que ela estava usando no Rock in Rio. O detalhe maior pra mim é ter um ícone, que é o primeiro ícone brasileiro, no museu, o Madame Trussol, que é o maior museu de cera do mundo. E eu vi a postagem que o Eri fez. Isso é muito representativo no país. Eu vi a postagem que o Eri fez nas redes sociais, eu concordo plenamente, Eri. Aceite. Não goste, mas aceite. Anitta tem que ser respeitada. Não foi alguma coisa assim? É. É, foi. Você pode não gostar, mas respeitar você é obrigado. E a gente, amanhã teremos uma festa junina na casa dela, como alguns anos a gente vem fazendo, mas infelizmente amanhã não vai ter a festa junina, porque tem um problema na família, de saúde, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, porque a gente tem muita fé em Deus e o ano que vem a gente vai fazer a nossa festa junina. Não desanime, garota. Vamos à luta. A gente precisa dizer que desde Carmen Miranda, uma brasileira, não faz tanto sucesso no mundo da música e na televisão americana. A gente nunca viu uma brasileira frequentar tantos talk shows, tantos programas americanos e emplacar tantas músicas lá fora, tão bem relacionadas lá fora. E aí vem gente dizer que ela tá pagando, se tivesse não tinha problema, né? Mas não tá não, gente. Não tá. E ela fica extremamente chateada, que ela fala assim, poxa, lá fora eles me dão tanto valor. Exato. E aqui eles só ficam me criticando. Mas isso com todo mundo, gente. Mas isso com todo mundo. Não é que cultura horrorosa é essa? É o complexo de vira-lata que infelizmente a gente tem aqui dentro do Brasil, com jogador de futebol, com ídolo, cara. Vamos valorizar os nossos ídolos. Imagina se tivessem duas Anitas no mundo, cara. Eu tô impressionado. Você tá impressionado. É que você tá outra coisa. Eu não sei ainda o que é que você tá... Não sei se é TED, Banho Marino... Você tá tentando entender a TED, Banho Marino. Eu desentendi. Eu não sei o que é. O perfil, tu tá chegando agora aqui na RedeTV, não é isso? Você tá chegando agora na RedeTV. Eu quero saber se você já tá sabendo de... Assim, existe uma coisa aqui chamada roleta. Eu quero saber se RedeTV Plus já chegou na tua cabeça. Não é? Na roleta. É, é a roleta da vida. Gira, gira, gira. E é o seguinte, pra você que tá vendo essa roleta aí na tela, pode se acostumar a isso. Fefito, captura já o QR Code que tá aparecendo agora. E você pode ganhar até 300 reais da hora. Como é que faz, Erick? Com apenas 5 reais, com apenas 5 reais, você pode ganhar 300 reais. E não é só aqui no programa Bom Dia Você, não. Durante toda a programação, não é verdade, Elin? Meu amor, são inúmeras vantagens. Fica ligado, Real. Fica. Fica, garante a grana. Ao longo de toda a programação. Vai ter na Claudete? Vai ter na Claudete. Vai ter... João Kleber. João Kleber? João Kleber, vai ter no TV Fama também, meu amor. E você pode pagar como ainda? Ih, crédito, débito, Pix, como você quiser. Só não pode ficar fora dessa, não é isso? Então, não pode ficar fora dessa. Então, você tem que concorrer também, people lindo. Assine já. Redetvplus.com.br. E aproveite você também. Além do giro instantâneo, já te falei, te dei o papo reto. Ao longo de toda a programação, você concorre a prêmios incríveis. Você não pode perder o QR Code premiado e também não pode perder na segunda-feira, gente. TV Fama. Segunda-feira, TV Fama. E vai ter prêmio. Vai ter. É de TV Plus no TV Fama. A gente entrega prêmios lá no TV Fama. Ao longo de toda a programação. É. Eu quero dar um prêmio pra vocês, Carlos. Eu tô doida pra voltar, gente. Tava morrendo de saudade. Eu faço ideia. Como é que foi sua experiência no TV Fama, Aline? Engraçado. Quando eu cheguei, eu fiquei muito receosa, né? Porque eu falei assim, cara, eu nunca tinha trabalhado com fofoca. Nunca tinha... Eu falei assim, como que vai ser isso pra mim? Experiência pra mim. E eu fui tão amparada, tão abraçada, tão acolhida pela equipe toda. A equipe é maravilhosa. E foi uma experiência tão gostosa, sabe, Flávia? A experiência de estar nesse lugar, porque pra mim, o Eric me conhece de muito tempo. Pra mim, eu vim do jornalismo, jornalismo durão, hard news. Eu também. É, e você também. Você veio do esporte. Do jornal. Aí depois você foi pra bancada, band news. E aí quando eu cheguei, ele falou assim, como é que vai ser, cara? E comecei a tricotar de uma forma que aí a gente consegue entrar mais na casa. A gente pega gosto, né? Ui. Ô, tá no sangue provocando, né? E você falou da equipe. Isso é muito verdade. Foi maravilhosa a sua passagem lá. A equipe do TV Fama é incrível. É. É muito fofa. Me sinto muito bem-vindo, assim, de cara. É muito importante dizer. A gente tem uma equipe fenomenal. Estou amando trabalhar com eles. E você falou de prêmio. A gente ganhou o prêmio de estar nesse programa, né? Porque com uma equipe dessa, numa casa que acolheu a gente tão bem, que trouxe ela de volta. Não tem como a gente não estar feliz. A gente ganhou um belo prêmio. Bomba! Vamos pra próxima! Ai, que susto! Bomba! Que susto! Fernanda Gentil. Todo mundo conhece o Fernanda Gentil. Brilhou no esporte. Ela deu entrevista ao Fred, num podcast novo do Fred, ex da Boca Rosa, o Fala Brasólio. E perguntaram pra ela sobre a volta ao esporte. A gente tá tricotando. Fala, fala. Primeiro fala, Gui. Eu quero falar um negócio sério, mas eu não sei se você de casa vai levar a sério, porque eu tô assim, né? É bem complicado, mas eu vou tentar. Eu trabalhei com esporte por 10 anos, né? De 2014 até... De 2014 não. De 2010 até 2020. E, cara, o esporte, assim como a religião, assim como a política, ela é muito pesada, cara. Hoje em dia, infelizmente, se você tem um pensamento diferente da grande maioria, as pessoas te xingam, as pessoas te ofendem. Cara, eu fui ameaçado de morte trabalhando no esporte, cara. Então, assim, eu entendo o lado da Fernanda quando ela fala que ela já fez de tudo. Não é, Flávia? Você sabe disso. Eu trabalhei com esporte, eu comecei com esporte. É cruel, Elie. É, falando de esporte, você foi ameaçado, fofoca, então? Fofoca é maravilhoso, sabe por quê? Porque a gente faz de uma maneira leve. Ficito, você já foi ameaçado por causa de fofoca? Esse radicalismo no esporte... É surreal. Isso machuca, assim, porque as pessoas ameaçam, sim, me ameaçaram também, já ameaçaram minha filha. Então... Que loucura, né? Você ficou quanto tempo no esporte? Ah, eu comecei com a Valone no esporte, na Band. Ele foi... A Valone, exclamação. Exclamação. A Valone. Foi mistério, era a Band com a Valone. Aí eu fiquei lá, eu fali o programa, fiquei uma semana, o programa acabou. Aí eu saí, fui na época que a Renata Fon estava entrando e estava acabando o esporte. Depois eu fui para o Band News, mas na RedeTV, antes de ir para o entretenimento, a minha vida aqui foi só esporte. Campeonato Brasileiro, Série B, UEFA Europa League, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aí o meu último programa foi o RedeTV Esporte. E foi aí que eu recebia muitas coisas. E até hoje, por exemplo, eu fui no jogo do Corinthians, eu falei que eu era corintiana, aí fui lá, sua não sei o quê... Sem ser corintiana. Sem ser corintiana, óbvio, né? É pesado, gente. É pesado, gente. E aí o povo começou a me ameaçar, você não pode falar que você é corintiana, não sei o quê, não sei o quê. Mas no caso da Fernanda Gentil, ela nem declara o time nem nada. Não, mas a questão não é nem declarar o time, a questão são as críticas que nós, quando a gente trabalha como comentaria esportiva, a gente faz aos clubes. E aí os torcedores pegam para si, pegam para eles e falam, esse cara está criticando o meu time, esse cara é um idiota. Desculpa, você acha que ela não quer mais trabalhar só com esporte porque ela foi ameaçada? Porque eu acho que é pesado o esporte, Eri. Infelizmente, trabalhar com esporte, com política e falar de religião, hoje em dia no Brasil, nesse momento de ódio que a gente está vivendo, é complicado. Ah, Gui, pá, mas o esporte ela era estrela. Ela era estrela, não é que ia ser tão pesado para ela como se ela fosse um comentarista, um repórter de campo. Comentarista é mais pesado. Muito mais. Ela era apresentadora. Ela comandava um programa, ela era apresentadora. Com a Copa agora, ela ia dar um show ali. Como já deu, inclusive. Como já deu. Porque é o seguinte, primeiro, a primeira mulher que ficou conhecida como a musa da Copa e tal, foi a Fátima Bernardes. E aí depois, a segunda, foi a Fernanda Gentil. A Fernanda Gentil, os grandes status de estrela que fez ela migrar para o entretenimento, lembra bem, né, irmão? Foi isso. Foi justamente quando ela fez e ela ficou super musa. Mas no entretenimento, a gente precisa ser muito sincero. Eu sou uma pessoa que não tem meias palavras. Ela não deu certo. Os projetos que colocaram ela não eram os projetos corretos para ela. Eu acho ela talentosíssima, acho ela talentosíssima, mas os projetos não eram os projetos corretos para ela. Não tem vergonha votar para o esporte, gente. Isso é o que ela faz e todo mundo ama. Não tem vergonha, mas eu acho que ela ficou meio traumatizada. Acho que ela não quer. Talvez, pode ser. E eu acho assim, a gente não sabe a dor dela, né? A gente está vendo fora, de repente. Se a gente procurar a dor de cada um para a gente poder falar também, a gente vai falar de ninguém. A gente vai falar de ninguém. Eu acho o seguinte, ela bombou no esporte. Ela bombou no esporte. Se ela hoje não quer mais falar só de esporte, deve ter um motivo muito forte. Vamos te falar uma coisa. Porque o esporte é que fez ela virar a Fernanda Gentil. E foi o esporte que me fez, não que eu seja grande coisa, mas foi o esporte que me fez virar a Flaviana Oronha. É incrível como o esporte, ele fica no meio termo entre o jornalismo e o entretenimento. Porque o jornalismo, você tem que ficar mais engessada e tal. E o esporte te dá toda a base para você ser uma grande apresentadora de entretenimento. Porque tu dá leveza, né, cara? E foi o esporte que me deu essa bagagem e me tornou apresentadora. E ela, para mim, ela era uma grande apresentadora de entretenimento. É ainda, né? Eu acho que ela devia voltar. Não, eu concordo com o Perfeito. Ela, com todo o respeito, ela dançou. Ah, eu acho que ela dançou com os projetos. Eu acho que ela bota uma pedra e ela acaba, acaba... Primeiro que assim, eu não entendo a pessoa começar a falar de sim, terceira pessoa. Acho muito doido. Eu odeio também, obrigado. Parece que a pessoa tá bem... O Pelé e o Edson. Parece que saiu do corpo. É estranho, né? O Pelé e o Edson, gente. A Fernanda, gente, eu acho muito doido. E aí o segundo que eu fico pensando, foi assim, cara, acaba se limitando muito. Acaba limitando muito as próprias possibilidades. Exatamente. Quando ela fala que não quer fazer, não pode fazer. Não, ela falou um pouco parecendo cuspir o tráfico meio. Ela falou que não vai fazer mais, não vai fazer só o esporte. Ela deu a entender que quer fazer entretenimento com esporte. E esporte, exatamente. Eu acho, eu acho. E assim, cara, eu acho que as pessoas são do tamanho do sonho delas. Se ela sonha em trabalhar com entretenimento e ela se preparar pra trabalhar com entretenimento, eu acho que ela tem espaço, porque o principal ela tem, que é o carisma, sabe? A competência com a comunicação. Então, eu acho que ela pode brilhar assim no entretenimento. Mas você sabe, eu vou encerrar essa vovó, porque eu acho que talvez a gente esteja se estendendo. Mas assim, ela, além dos projetos errados, ela não soube fazer uma transição. Gente, eu cresci com TV há 15 anos, tá? Então, é uma coisa que eu faço na vida como profissão. Eu não acho que ela conseguiu fazer a transição de quebrar a couraça de jornalista. E estar 100% à vontade no posto de apresentadora de entretenimento. Mesmo o Zig Zag Arena, que era uma gincana, que era um monte de gente ali caindo, se batendo, correndo, ela tava numa postura de jornalista há muito tempo. E isso, pra muita gente que acompanha programa de entretenimento, parece ser desanimado, ou parece ser impostado, ou esnobe, ou parece que ela não quer estar ali. E eu acho que ela tem toda a possibilidade. Uma coisa que ela faria bem, mas não ia dar certo, porque o brasileiro não tá gostando do programa. Diz que ela faria bem, acho que ela faria no limite. Tem a ver com esporte, tem a ver com entretenimento. Não acertaram ainda, né? Mas não acertaram. O americano acertaram, e eu veria super ela. Até porque o Zeca, quando começou a fazer, o Zeca Camargo, o Zeca era jornalistão. E aí fez o no limite e foi bonzão. É verdade. E deu bonzão. Agora a bola é muito fofoqueira. Procedimento. O Eric Johnson, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já falo de no limite. Você acha que procedimento estético, Eric, tem limite? Nossa, eu puxei o gancho. Nossa. Eu puxei o gancho. Você põe a bola aqui. Isso aí não é só o rostinho parecido com o do Nelson Rubens na sua TV. É o cara que tem ganchos. E rima, e rima. E rima, tá? Você acha que tem limite para procedimento estético, Eric Johnson? Você tá tentando entender ainda, Eric? Eu tô impressionado com o Teddy Boy Marino. Sabe por quê? Não, não é. Eu acho que tudo na vida tem que ter limite. É. Tudo na vida tem que ter limite. Mas a permuta, ela te permite... É. É. A permuta te permite ultrapassar o limite. Você de casa faria, você homem, obviamente, faria uma cirurgia peniana? Eric Johnson, você faria uma cirurgia peniana, Eric Johnson? Não preciso, obrigado. Ah, bem dotado, né, safadinho? Brincadeira. Não, mas peraí, tem fimose. Não precisa ser só para essas coisas. Deixa eu falar uma coisa. Nós estamos de manhã. Aquela mesa que está posta ali, muito colocadamente... Aliás, eu posso comer depois? Pode. Não, só pode. Não, só pode como deve. Porque está assim, daquele jeito, recheada, porque o ibope está bom. Ah. E quando cai, tiram tudo. Fica só um pãozinho e café lá. Sério? Então vamos manter o nível. Não, mas vocês vão entender. Mas é bom usar o pouco com mortadela. Vocês vão entender. Eu não vou falar de bacharia aqui. Olha lá. Olha lá. Olha lá. É o ibope. É o ibope. Devolve o ibope. O ibope está aqui. Então, peraí, peraí. Eu vou fazer o segundo. Eu não vou falar. Eu vou falar de uma fofoca que tem a ver com essa parada peniana, mas assim, não tem segundas intenções, nem terceira. Viu? Você aí de casa, peço desculpas. Alô, Brasil. Fala, alô, Brasil. Alô, Brasil? Isso. Anota aí que eu não sou eterno. Tiago Piquilo. É, peraí. Tiago Piquilo. É que assim, a gente tem que trabalhar com a sinceridade. Eu vou com medo de falar outra coisa. A gente tem que trabalhar com a sinceridade. Tem que olhar antes para não dar gafe. Ele deu uma entrevista ao nosso colega Rogério Vilela em um podcast chamado Inteligência Limitada, que é fantástico, muito bacana. E ele falou sobre o procedimento estético que ele fez na região peniana. Eu... É. Não é uma fimose, que é uma coisa que precisa. É tipo um negócio para deixar mais bonito. Exato. Mais bonito e mais grosso. Eu acho que é para deixar maior. Mais parrudo, que seja grosso. Não é maior. É aí que está o erro. Não seja tão grosso. Eu queria chegar nesse ponto que a Carol Aronha trouxe para a gente. Como você sabe? Não que eu tenha olhado. Mas assim, ok, ok, eu não olhei. O que eu quero falar para vocês é o seguinte. O Rogério Vilela perguntou ao Tiago se ele queria o quê? Aumentar. Qual que é a sua ideia? Você queria aumentar a sua região peniana? E ele disse o seguinte, que não. Que a ideia é o seguinte, que ele quis engrossar. Porque não adianta ser grandão e parecer o assal xixi. Mas não adianta ser pequenininho e parecer um... Então, o Tiago hoje virou um cara curto e grosso. Um ovinho. Literalmente? Teve um mestre, um mestre muito importante, chamado Housecon. Housecon, ele disse o seguinte, não importa o tamanho, o que vale é a mágica. Ah, gente, importa o tamanho sim, tá? Me desculpa. Ó, fica a dica. Ah, não. Fica a dica. Competência, gente. Olha aí. Tem a ver com competência. Eu dou mais, eu dou mais. Sem tamanho e com competência não rola. Não, mas eu prefiro um pequeno bobalhão do... Eu prefiro... Ó, Brasil. Posso falar uma frase? De segunda a sexta, ele tá aqui. Posso falar uma frase? Posso falar uma frase? É melhor um pequeno levadão do que um grandão bobalhão. Me diz aí, o senhor, a senhora aí de casa. Me diz então agora, você prefere o quê, meu amor? Um pequeno bobalhão? É melhor um pequeno levadão do que um grande bobalhão. Eu prefiro um grande levadão. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tem um beijo, tem um abraço. Olha aqui, que maravilha, gente. É isso. Rede TV Plus. Rede TV Plus. Agora. Salve pelo bongo. Joga a roleta na tela. Bora girar a roleta. Ah, girou a roleta. Pois é, você tem que capturar o QR Code. Vamos lá, tem que o quê? Tem que o quê? Gente, que maravilha. Capturou o QR Code premiado. Trabalha um pouco, Flávia. Vamos lá? Tem que capturar o QR Code, tá aparecendo na sua tela. E você pode ganhar até 300 reais. É na hora? É na mesma hora. É na mesma hora. É na mesma hora. É, assim, girou, ganhou, não é isso? Isso, vai. Com apenas um clique e uma assinatura de 5 reais. Se liga, Fifito. Fifito, agora, agora você. Esse dinheiro pode ser seu, pode ser todo mundo. Pode ser meu, pode ser de todo mundo que assinar. Agora, Fifito. Você pode fazer sua assinatura com cartão de crédito, débito e até Pix. Não tem desculpa não, hein? Vai concorrer a esse festival de prêmios e vantagens agora. Assina já, que eu já assinei também, desde que eu cheguei na Rede TV. O Rede TV Plus e aproveite você também. Além do giro instantâneo, todo dia durante a programação da Rede TV, você concorre a prêmios incríveis, Zéry. Como faz pra concorrer? Não, eu adorei esse além do giro. Além do giro instantâneo. Hein, Aline Prado? Estamos geral dividindo o merchan, meu amor. Então, a gente, tá todo mundo aqui ganhando dinheiro. Se você marcar a toca, 5 reais, meu amor. 5 reais pode se multiplicar, virar 300 reais. E não só 300 reais, tem vários prêmios. Tem escova de cabelo, tem um monte de coisa pra você aproveitar. Então, não perde a oportunidade, não. Assina já, redetvplus.com.br. Ok, ok. Ok, ok. Um, dois, três, quatro, cinco. Os cinco, vou falar um, dois, três e já. Aí, todos juntos, tá? Vamos lá. Break comercial, tá? Um, dois, três e já. Legal, meu tema de volta. Vamos beber uma aguinha aqui, gente. Fica à vontade, fica à vontade com a água. Fica à vontade. E tem mais fofoquinha? Tem casa? Bomba. Você tá atrapalhando, né? Eu sou o Rubem, gente. Desculpa, senhor. É que a gente, todo mundo quer fofocar. Desculpa, senhor, porque é muito fofoqueiro, mano. Você tem que falar assim, ó. Quando o Nelson Rumesca brava, ele... É padaria isso aqui, é padaria. É padaria, Belo. É difícil, é difícil. Vitor Sampaio. Sabe quem é Vitor Sampaio? Não era o Fernando Paeslemi? O novo noivo de Fernando Paeslemi. Eu quis colocar você... É uma pegadinha do Nelson. Pegadinha do Nelson. Nelson Pintudo. Cadê? Onde que é a pinta? Isso aqui? Tá lá no outro. Nelson Pintudo. Fernanda Paeslemi, certo? Fernanda Paeslemi, filha de Alvaro José, tive a oportunidade de trabalhar com ele, surpreendeu a todos dizendo o quê? Que está noiva de Vitor Sampaio. Tá muito feliz. Falou que foi pega de surpresa, mas que ama demais. E eu acho que as pessoas têm que distribuir amor. Se ela está amando, é o que importa. Fernandinha, parabéns pra vocês. Mas ela tá em Miami agora. Não adianta falar Fernandinha, parabéns. A Fernandinha tá em Miami? Tá em Miami. Conhece, é esse conhece. Conhece todo mundo. É bem relacionado. Ela é, esse aí tem relacionamento. Como é bem relacionado. Eu não sou amigo de ninguém, velho. Ela foi pra lá encontrar as amigas, os amigos. Tá lá Fernandinha Rodrigues também. Ela tá trabalhando, a Fernandinha. Rapaz, Lene, ela tá em projetos. Projetos. Quando você não sabe, quando perguntam pro fofoqueiro se o ator tá trabalhando, você fala, ela tá em projetos. Ela me chama de pai. Ela me chama de pai. Ele é um amor. Ela me chama de pai, numa situação muito engraçada. Nós fomos pro Vital. Não vai dar tempo de eu falar isso, não. Não vai dar tempo, só por quê? Porque agora a gente vai entrar nos lives de todo o Brasil. Roda a bonita. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Aqui, ó, outro aqui, ó, aqui. Calma, não, não, não. Gente, eu vou falar uma coisa pra você que tá em casa. Oito. Sete. Cinco. Três. Minha mãe vai ver a gente no Recife. Vai embora. Vem, mãe. Vambora. É que vocês estão lá no Brasil. É porque... Foi muito bom, gente. Muito bom. Eu tô passado com isso, cara. Isso é muito louco. Muito Alô, Brasil. Estamos no Brasil inteiro agora. Eu tô acordando agora. Mas foi muito bom. Eu tô ainda mais fãs de você. Não, não. É uma cara de pau. Cara, é cara de pau, cara. Você parece até ator. Não, parece, não parece? Parece. Fala ali. Eu não tô aguentando. Nós estamos ouvindo pra todo o Brasil. Nós estamos nos lives de todo o Brasil com esse doido. O Barry Johnson. Ai, tem maravilha. Aí você tá perguntando, caindo aqui de paraquedas e perguntando. Você que não tava assistindo, a gente tava somente em São Paulo, agora eu tô no Brasil. E quando a gente fala só São Paulo, a gente tá falando que é um país dentro do Brasil. São Paulo é uma loucura. Eu acho que as pessoas estão perguntando o que a Flávia Noronha tá fazendo aqui se ela saiu da RedeTV. Não, não saiu não. Ela voltou. Eu pensava assim, calma, eu tô acordando agora. O que é o que? O que o que o que o Felipe tá fazendo ali? Eu vinha pra RedeTV, gente, pra estrear o novo TV Foma, segunda-feira, nove e meia da noite. Somos três apresentadores do programa, com Flávia Noronha e Nelson Rubens. Que maravilha. Olha o Nelson Rubens. Ok, ok. Falaram Nelson Rubens, eu tô aqui. Mas em uma versão genérica. Nelson Rubens pintu de homenagem a ele. Ernie Johnson, bom dia a você! A gente quer pedir desculpa pro Nelson Rubens por isso, tá? Ah, eu quero mandar um beijo pros meus pais, que agora estão vendo a gente lá no Recife! Recife! Chama seus pais! Eliane e Fernando! Beijo, maninha! Beijo, pai! Beijo! Um beijo pra Eliane e Fernando, e um beijo pra galera toda de Recife, Recife que tá passando por esse aperto lá de verdade, assim. Um beijo! Todo mundo, todo mundo que tá assistindo, Corrente Positiva e bora ajudar a galera que tá precisando. Corrente Positiva e ajudar, gente! Você tá aí, tá numa melhor situação, vamos ajudar o vizinho, vamos ajudar a vizinha, entendeu? A gente tem que agora, mesmo que seja uma pessoa mais dura, a gente tem que se ajudar. Ninguém solta a mão de ninguém nas dificuldades, né gente? Ainda mais no Recife que morreu muita gente, então que bom que a Eliane falou disso. Só um recado muito rápido, tem várias campanhas muito sérias ajudando pessoas desabrigadas, não é fácil perder a casa da noite pro dia. E no Recife foi uma chuva assim como não se viu em 50 anos. Se você puder contribuir com alguma coisa, alimentos, com pix, ou com lençóis, ou com roupa. Ou com atitudes mesmo. Com atitudes mesmo. Divulgando, divulgue essas campanhas, porque a população do Recife e da região metropolitana do Recife precisa muito, tá? E além de campanha, a gente tá fazendo fofota aqui também. Muita! Ok, ok! Pensa nessa galera, meu amigo. Já aviso, o novo TV Fama vai sambar na cara da sociedade em 9 e meia. Vamos? Tá aí. 9 e meia, gente. Você que é o artista, eu tô imitando bem? Não, você não só tá imitando bem, você tá vivendo bem esse personagem. Eu vivo o personagem. Eu posso levantar pra mostrar o look? Por favor. Deixa eu ver. Ele tá querendo ir pro TV Fama. Você roubou do Nelson? Olha a gravata. Olha a gravata. Ok, ok. Eu amo que o homem é tão alto que a calça para no meio. É. Ele tá querendo ir pro TV Fama. Tá. Ok. Eu quero, eu quero, na verdade, eu quero brilhar. Eu quero. Eu quero brilhar. E eu tô conseguindo, graças aos meus colegas que me dão oportunidade diariamente, o Gabriel, a direção da RedeTV. Se vocês não estão gostando, direção do meu visual, eu peço desculpas. Posso falar? Faz um tempinho, pouco tempo, assim. Só uns 10 anos que eu faço fofoca na TV. Eu acho que você faz muito bem. Aê! Dança da Anitta! A dança da Anitta! Aproveita! Vamos embora! Olha, envolvêêê! Ai, que maravilha, olha que maravilha. É uma dançada depois, né? Fica. Alô, Gabriel é o nosso diretor. A gente não pode ir pra aquela mesa, não, pra comer um pouquinho, um café? Podemos ir pra lá? Bora lá, ó. Geralmente eu acordo meio-dia, porque é causa do vagabundo, né? Acordo meio-dia. Sério que você acorda meio-dia? Não, não é, na verdade, sim. É que eu sou da madrugada. Eu acordo seis e meia da manhã pra levar minha filha na escola, vou de pijama pra isso, a mãe louca, que vou de pijama, deixo minha filha. Minha filha não desce do carro, mãe, porque ela tem vergonha. Quantos anos ela tem? Sete anos. Sete anos ela só tem vergonha? Ela tem vergonha, porque eu pareço uma louca, né? Eu nem escovo o dedo. Você parece uma louca? Não, eu saio descabelada, com meus pijamas, é tudo furado, gente. A Flávia acha que, nossa, ela é sexy. Não, as camisetas estão furadas, eu sou um solão de velho. Olha a sua genética, você acha que a gente está descabelada? Vai prejudicar, Flávia. Vai, vai, vai. Ela só não desce o carro. Aí eu deixo ela na escola, a gente volta a dormir. Aí eu vou te falar que eu sou, eu que acordo, assim, umas onze e pouco da manhã, entendeu? Porque eu sou da madrugada. Empresária pode. Teve que falar, sou eu. Então a gente está com muita moral, porque a gente já teve que acordar cedo. Eu acordo, assim, nessa hora e fico olhando para a parede, cinco minutos, assim, ó. Venham. Sabe, empresada? Bora. Eu preciso comer, gente. Preciso comer. Não tem lugar para eu. Eu posso me despedir do Brasil? Pode. Ok, ok. A cara, olha para mim, olha para mim, por favor. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Isso. Faz a dancinha do Nelson. Fala com o Brasil, fala. Ok, ok. Você não perde por esperar. Segunda-feira tem estreia. Onde vocês ficam, gente? Novo TV Fama. Vai sambar na cara da sociedade. Peço desculpa a quem não gostou. Estou indo embora. Tchau. Tchau, Nelson. Te vejo segunda-feira, nove e meia da noite, ao vivo, então, aqui no TV Fama. Tchau, Flávia. Tchau, Fefita. Tchau, Aline. Tchau, não esquece que você aumenta, mas não inventa. Posso dar um beijo? Tchau. Colou o sentimento, gente. O que eu faço? É o seguinte, Arizinho, eu quero mandar um beijo especial. Hoje é aniversário de Aparecida, a mãe de Marcelo Veloso, está lá em São Pedro da Aldeia. Beijo, Aparecida, meu amor. Muita saúde para você sempre. Agora, beijo no coração. Eu vou te falar uma coisa. Aê! Subimos a audiência! Subiu? Ganhamos o bolo e a gente está muito chique. Subiu a audiência. Olha o que a gente tem aqui. Que coisa linda. Flor de salaminho com uma cerveja gelada com um limãozinho aqui. Dá até dó de se fazer a tal. Gente, eu já estou sendo mal educada, morta de fome e chega aqui e já come. Vamos aproveitar que subiu o ibope. Vamos dizer que na segunda-feira, na segunda-feira, às nove e meia da noite, nove e meia da noite. Nove e meia da noite. Nove e meia da manhã você está aqui, né? Eu não tenho dúvida. Eu chego antes, eu chego nove. Nove e meia da manhã a gente já está? Porque nove e meia da manhã está tão na minha cabeça que nove e meia eu estou aqui já dentro do estúdio. Mas eu quero saber o seguinte, nove e meia da noite. Nove e meia da noite. Ó, é o seguinte. TV Fama Raiz, mas é um novo TV Fama. TV Fama Raiz por quê? Porque Flávia Noronha, depois de um ano e três meses fora, está de volta ao TV Fama. Com muita alegria de estar de volta na casa de vocês. Eu estava com muita saudade. Fefito chega como nosso novo apresentador ao meu lado. Olha lá o Daniel Zubens. Fefito que é o cara da fofoca. Cara, estou muito feliz. E estou muito feliz que eu vou brincar junto com vocês. Vai ser Raiz e vai ser novo ao mesmo tempo. Então imagina como vai ser legal. Vou aprender um monte com você e com o Nelson. E primeiro programa que a gente está aqui com a Aline, que fez parte do TV Fama. E vai ter que dar todas as dicas. Você está passando de volta a coroa. A coroa. A coroa. E a gente vai passando. E assim, sempre para fazer o melhor programa para você ir de casa. As transformações sempre foram bem-vindas. E tudo o que aconteceu foi para levar o melhor TV Fama para você ir de casa. A gente, assim, na vida a gente erra, a gente acerta, a gente ajusta. E a vida é assim. Vai ter cenário novo. E a televisão é assim também. Vai ter cenário novo. Cenário novo. Vai ter quadros novos. Tem repórter nova, a Mônica Porta com a gente. A Mônica Porta. A Mônica Porta ficou 10 anos no TV Fama e 10 anos fora do TV Fama. E agora ela volta, porque a gente quer resgatar o TV Fama raiz com uma nova identidade. Com novas caras, com novas energias, com o Fefito chegando. Então, assim, a gente está muito feliz nessa nossa nova fase. Nossa, nova fase velha. É, boa. Mas é o novo TV Fama, assim. É o vintage. É o vintage. É o vintage. É o vintage é cool. É o vintage é cool. É o chique. O vintage é cool hoje em dia, não é? É. E a chamada já está aí pela programação da RISCV. Você já vai ver que a identidade visual é nova, está super bonito. Está feliz? Eu estou. De verdade. Não é aquela coisa, olha que eu estou feliz. Eu estou. De verdade. Porque para mim, um passo importante para a minha carreira era algo que eu já queria fazer. Ó, TV Fama geral, que eu queria fazer há muitos tempos. Não é segredo para ninguém. E são novas energias a entrega, né? Foram 10 anos de trabalho na televisão, assim, em que eu fiz muita coisa. Apresentei o primeiro programa LGBT da TV aberta brasileira. Fiz o Mulheres, que é um programa super tradicional feminino. Apresentei o Fofoca aí, que era um programa de fofoca que eu criei do zero junto com os meus amigos. Então, assim. Muita coisa, né? Agora, eu cheguei numa grife. Um cara apaixonado por televisão. Isso, de fato, é um trébio. E o TV Fama é uma grife, né, Aline? É uma grife, de fato. Agora, vamos dar um recadinho rapidinho, a gente já volta aqui nessa prosa gostosa. É o pai da fofoca, Nelson Rubens. Você gosta do TV Fama? Eu gosto. Todo mundo gosta. Quem fala que não gosta, é mentira. É claro que quando sai uma notícia ruim, você fala, não gosto daquele TV Fama, eu não vejo. Quando sai boa, você fala, ah, você viu a notícia que saiu? É, né? Então, isso daí, desde que o mundo é mundo. Mas o TV Fama sempre foi um programa do bem, né, Aline? O que você sentia nesse um ano? O TV Fama é do bem e ele faz, assim, é porque a gente rotula como fofoca. Mas, de verdade, o jornalismo é celebridade, né? É o que se faz. E o que a equipe pesquisa, apura. Então, eles não dão uma notícia, por exemplo, pra bombardear e detonar a vida de um artista. Não tem acidez. Não, não tem acidez. É leve. E eu senti total essa leveza durante esse um ano que tava ali. Porque eu entrei com esse receio. Falei assim, pô, posso ficar vinculada a uma coisa ruim? Porque quando a gente fala o nome fofoca, geralmente você junta uma coisa... Processo, né? Cara, não, mas bom num grau. E, Fefito, você estuda televisão há muitos anos, né? Estudo. Eu fiz jornalismo, fiz pós-graduação em direção editorial, sou jornalista mesmo. Só tem carinha de 15, né? É, e agora tô fazendo um mestrado em comunicação. Que legal, Fefito. E televisão sempre foi minha paixão, assim, antes mesmo de fazer jornalismo. Então, já lia muito sobre. É algo que eu amo acompanhar. Tanto que eu tenho uma coluna no UOL sobre bastidores de televisão. Sou diretor de redação do BuzzFeed também, Brasil. E aí também falo muito sobre televisão lá. Então é um assunto que, assim, não se esgota pra mim, sabe? É que o TV Fama, a gente tem que acompanhar a mudança da vida, da internet, de tudo, né? É, acompanhar a mudança da sociedade. Mudou muito, gente. Quando eu comecei no TV Fama, eu não tinha nem Instagram. Então, assim, o Instagram estava começando. Então, a notícia está toda hora na mão das pessoas. A gente é o último programa de celebridades. Então, o que o TV Fama faz? Ele vai dar um resumo de tudo o que acontece, mas a gente está ao vivo. E a gente tem uma das melhores equipes, assim. Então, a gente tem furos. Tem várias exclusivas no TV Fama. Esse é o nosso diferencial. São os repórteres, é a equipe, furos de reportagem. Tem situações inusitadas com furos, também, de vez em quando. Situações e outras. Tem gente que dá um follow, hein, famoso, ao vivo. Tem gente que dá um follow ao vivo, por favor. E a gente vai dar isso ao vivo. E a gente vai falar. Tem barraco. De vez em quando rola barraco, rola barraco. E o Fefito vai estar toda hora vendo isso. E o Fefito é aquele cara que fala a verdade. Ele fala. Ele não esconde, não. E a gente está ao vivo. E o barato está ao vivo é você dar na hora que aconteceu. E o Fefito vai estar lá vendo o meu timing. Já deu algum furo que a pessoa tem ficado muito chateada com você? Alguns, alguns. Alguns, de televisão, inclusive. Lembra um, por favor, e cite o nome dessa pessoa, já que é fofoca. Não, não, imagina. No geral, eu não tenho pessoas que não gostam disso. Não, não. Tem um gulho, é aquilo de voodoo dele, assim. Mais fácil. Não, eu sou muito cuidadoso. Mas teve uma época que o Masterchef estava bombando. E eu era colunista da Folha, na época, do lado do Jornal Agora. E aí, o Masterchef estava na segunda ou terceira semana. E eu já tinha essa informação há muito tempo. Mas sabe quando você não acha que, tipo, ultra relevante? Um dia eu falei com meus chefes. Ah, vou publicar quem são os finalistas do Masterchef. Filhos, como assim? Isso é super importante? Se deram a primeira página? Ah, jura? Tá bom. Eu publiquei. No dia seguinte, a vida veio abaixo, porque eu estraguei o segredo e tal. Mas eu publiquei sem foto, avisei que tinha spoiler. E aí, uma semana antes da final, eu descobri que o vencedor estava registrado em cartório e contei também. Então, o segundo lugar descobriu que não ganhou um pouquinho antes. Então, você que está em casa, a partir de segunda-feira, nove e meia da noite, Fefito vai estar ao vivo. Segura a tua onda. Segura, Marilba. Se ele souber até a nossa... Até engasguei. Ele vai contar, hein, Fefito? Eu até engasguei. Mas é importante dizer, eu não me considero uma pessoa maldosa. Não, você não é. Me considero uma pessoa muito sincera. Mas eu entendo que todo mundo que está no meio artístico, na televisão, na música, enfim, em qualquer meio, é uma pessoa que tem uma vida por trás, uma família por trás, uma carreira pra cuidar. Não é sobre atacar as pessoas gratuitamente, aliás, eu raramente faço isso. Mas dá opinião... E nem é o perfil do TV Fama, né? Exato. Dá opinião, não ofende. Você falou dos repórteres, acho importante a gente dizer que eles são destemidos, porque se metem em cada roubada. Eu vejo eles assim, multidão, tentando tirar uma exclusiva de alguém, tirar uma declaração. Não, eu vou te falar. Trabalho da Corazza, da Mônica Pôr, do Coruja, da Fesquerólico, precisa ser celebrada. Eu amo, amo muito. Da Lisa Gomes também, precisa ser celebrada. Olha, foram 11 anos que eu fiquei no TV Fama. 11 anos TV Fama. Gente do céu. 11 anos, assim, a gente já passou por cada coisa. Batidores do Carnaval, da RedeTV, perrengues. Os Verdes. É. É, amigo, não sabe. Eu lembrei do meme. Então, inclusive, é um negócio que tu não pode falar e a gente vai para um break. Acabou de ser cortado, então a gente volta já, tá? Se deixarem. Acabou, mas pode. Vocês estão fofocando aí, já. Não, a gente está falando de vida. Vida, vida é isso. Que a vida desse sempre eu... Não tem erro. Você acaba aqui, começa aqui. A vida vai te levando para um lugar. Caixinha de surpresa. Só vai. Tem um amigo meu que fala isso lá no Rio de Janeiro e fala, pô, Guilherme. Guia, beija, irmão, Alice. Só vai. Não sei para onde eu estou indo, mas eu estou indo. Só vai. Agora eu chego. Não é? Só vai. É o grande barato do ser humano, porque o ser humano fica muito preocupado, preocupado. Ah, mas se eu for... Minha irmã, só vai. É o que me falam. Fala assim, Flávia, como é esse apresentador, eu falei, eu não sou, eu estou. A gente não é nada. Meu pai me ensina negócio na vida que a única coisa que eu sou é Aline Prado, que é o que eu vou levar para o túmulo. É isso. Se eu estou no bom carro, se eu estou com saúde, se eu estou aqui, se eu estou ali. E aí o bacana de verdade é você curtir a jornada. E olha, eu vou falar uma coisa, gente, para você que está aí de casa. Eu sou testemunha hoje de Deus que tudo que tem que ser seu, vai ser seu. O que é seu, ninguém tira. Deus toma conta. Aqui, gente, eu estou um ano e três meses aqui na RedeTV de volta. Eu saí da RedeTV, estou voltando. E com a maior alegria. Com a maior alegria. Então, assim, creia que na sua vida, não é independente da sua religião. Então, não estou falando de religião, não. Estou falando de energia, você ser uma pessoa boa, você ser uma pessoa competente, você se esforçar para ter as coisas na sua vida, entendeu? Sem passar por cima de ninguém e as coisas vão vir até você. Então, você que está passando algum perrengue na sua vida, você que está num momento de dificuldade, sabe? Calma. Passa. Coloca calma na sua pressa, porque Deus vai te dar na hora certa. A Zinzane é um espetáculo. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade, já que é o negócio de dia dos namorados e tal, e falar que na semana que vem... É verdade, está chegando, né? Está chegando. Você vai passar acompanhado? Eu vou. Eu preciso receber o meu salário para comprar o presente. Eu vou passar acompanhado com o rei Roberto Carlos. Oh, sério? Você está solteiro? Eu... Eu queria saber. Eu continuo. Continuo. Continuo solteiro. É muito solteiro invicto, né? Você é convicto? Não, mas eu estou aí. Você está aí aonde? Ele é jogador. Você está aí aonde? Eu estou para jogo, não é que ele está solteiro, não quer. Quero. Se você, por exemplo, você que estiver afim de mim, você... Faz o quê? Vai te conquistar? Morena, loura, pode ser o que for. Está afim de mim? Você tirou até o óculos, ó. Tiro. Tiro para olhar nos olhos. Faz um olhar bonito. Minha parada é olhar nos olhos. E o que a pessoa tem que fazer? Só ficar afim de mim. Mas como ela vai entrar em contato com você? Ah, não. Aí me acha. Arroba aere no Instagram. Arroba aere. Você lê os directs? Fica à vontade. Eu lê? Não, não lê. Você recebe nudes? Não. Ah, para aere. Não. Já vai mandar um para mim. Toma, aere. Não, imagina. Eu nem tenho muitos e eu tenho a regra da nude. Isso é uma da edição. Você não pode revelar as coisas. Você tem que mostrar só a parte. Só a parte, né? Regra da nude. Dois segundos. Tem uma parede colorida? Não faça nude na parede colorida. Tem tatuagem? Não mostra tatuagem. Você está quitar, hein? Nem pensar. Isso pode ser uma pajude de fundo. Todo mundo vai reconhecer na sua casa. Você manda a moral. Mostra o que interessa. Tutorial do nude. Três, quatro nudes ali. Deixa eu falar uma coisa para vocês importantíssima. Semana que vem eu estarei na Bahia. Que delícia. Ao lado do nosso rei Roberto Carlos. E você que ia para o Projeto Emoções, infelizmente... Onde vai ser esse Projeto Emoções? Onde vai ser? Um resort lá em... Que legal. Mas não tem mais. Aí você vai passar o dia dos namorados lá? Eu vou passar antes, né? Porque eu sou mestre de cerimônia do Roberto Carlos. Que legal. Desculpa. Ai, me desculpa. Eu sou mestre de cerimônia da minha casa, meu bem. Olha, ainda só isso não. Esgotou. O Eri, assim... O Eri tem um caso de amor de verdade com o rei Roberto Carlos. Inclusive nos 50 anos. Acho que foi a parte mais icônica da sua vida, né, Eri? 50 anos do rei Roberto Carlos. Maracanã lotado. Nossa, que emoção, hein? Quem fez o mestre de cerimônia do homem. 50 anos de carreira. De carreira, né? Eu tô emocionada porque eu tô a um grau de separação do Roberto Carlos agora. Praticamente. Você sabe que isso acontece no projeto Emoções em alto mar? Eu tiro foto com todas, todas as pessoas que pedem pra tirar. Porque eu sei que elas estão tirando, na verdade, não é comigo. É um pedaço do Roberto Carlos. Eu acho que é com você, Eri. Eu acho que é com você. É, sim. Eles veem uma intimidade que eles falam, cara, essa intimidade é muito legal. As pessoas se amam. E depois de quanto tempo? Oi? A pandemia tava tudo parado, né? Estávamos parados. Então a volta é agora. É agora. É agora. Só que não é o projeto Emoções em alto mar. Em alto mar estaremos em 2023, se Deus quiser. Então é a grande volta. Que legal. É a grande volta. Tem três anos que o projeto tá parado. Poxa vida. Por isso não tem mais como você assistir o Roberto Carlos. Você que tá solteira, tá... Não, deixa pra lá. Não, fala. Imagina, imagina, imagina. Você que tá solteira, né? Se pegar o Eri Johnson, ainda conhece o Roberto Carlos, gente, imagina. O Eri não interesse, gente. Você é gato, hein, Eri? O Eri tá no Opa. Eri tem a mesma idade do Nelson Rubens? Não. O Nelson, eu acho que é dois anos mais velho, não? Acho que... O Nelson, eu tenho 61. Você tem 61, Eri? 61, 22 de dezembro de 1960, Capricórnio, ascendente Capricórnio. Por falar em Maíra, falar em Maíra, Maíra, Maíra. Um beijo, Maíra. Um beijo, Arthur. Um beijo. Eu tô mandando pra Maíra Card. Ah, tá. Ah, pra Charque também? Eu tô mandando pra Maíra, que trabalha lá no meu prédio. Não, mas aí... Não dá Maíra Card e a gente precisa de férias de seis meses depois desse BBB. Dá Maíra Charque e a gente precisa... A Maíra Charque é muito parceira. Você tá fazendo um trabalho magnífico nas redes sociais. Segue lá, Maíra Charque nas redes sociais. Gente boa toda a vida também. A Card é muito legal. Você acha? Que bom. Não acho, não. Eu tenho certeza. A cara no Fifita é ótima. Mas é Fifita... A vida é assim. Tem gente que a gente gosta, tem gente que o outro não gosta. E a gente vai trabalhando... Você gosta de azul, não gosta de azul. É, não. Não é, gente. É só ranço pós-BBB. Mas eu amei essa camisa, viu? Gostou? É da loja de uma amiga. É? Sua amiga? É daqui de São Paulo? É. Chama a loja Ress. Como é o nome dela? Luísa Tavares. Luísa Tavares. Eu ia te falar uma coisa. Luísa Tavares? Eu adorei. Vamos falar pra Luísa. Gente, eu posso mandar um beijo? Manda. Eu quero mandar um beijo pro Raul Gil. Sabe por quê? Porque o Raul Gil foi uma das pessoas que fez parte dessa minha volta pra RedeTV. Então Raul Gil, a dona Carmen, que é a esposa dele, que falou tanto que eu tinha que voltar pra TV Fama. Um beijo pra vocês, assim. Um beijo e muito obrigado. Tem pessoas muito especiais, assim, né? Aí você fala assim, por que a pessoa tá lá? Porque a pessoa é especial. São pessoas do bem, assim. Ninguém fica à toa mais de 60 anos na televisão. Muito pelo contrário. Ele é um ícone de verdade. São ícones, são ícones. Agora, ícones vocês vão acompanhar, gente, na segunda-feira, 10h30 da noite. Não, 10h30 da noite não. Espalha pra vizinho. 9h30 da noite, tá vendo? 9h30. Eu falei 9h30, vocês estão se ouvindo. É que não era seu horário, né? 9h30 da noite, vocês vão voltar com um novo TV Fama. Nós vamos acabar. Ó, não, ó. Espalha pra vizinha, assim, gente. Espalha pra vizinha. Vai falando. A gente mudou de horário, entendeu? Então é 9h30. Vai falando. Espalha pra vizinha, vai botando no story, né? Chama a vizinha. No cabeleireiro. Vai me prestigiar. Vai prestigiar a minha estreia. Porque se você estiver comigo, eu vou estar mais calmo. Já vou estar mais tranquilo de estar do lado da Flávia e do Nelson. Mas com você, do meu ladinho em casa. Vai ser tão melhor. A gente vai falar tudo sobre os famosos com muito respeito. Mas também com os comentarizinhos mais picantes. E a gente vai ficando por aqui. Ah, gente. Eu posso comer? Eu te abençoe. Eu só falei no comi. Segunda-feira. Segunda-feira. Segunda-feira, 8h45. Beijo, pico. Beijo, gente. Viquem com Deus. Sempre. Viquem com Deus. Eu sou fã. Eu sou fã.